Boa tarde amigos, donos da Bola RS entrando no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. O futebol está de volta, chega de data FIFA, só em setembro, parece que tem de novo, né? Mas tem assuntos importantes no Inter e no Grêmio, fora de campo. E nós temos a nossa live do YouTube, estamos no ar também na rádio Bandeirantes FM 94.9. Vamos colocar a nossa enquete interativa que está no YouTube, aba Comunidades. Nesta retomada do Brasileirão, quem tem mais obrigação de apresentar melhor desempenho? O Inter de Mano Menezes ou o Grêmio de Renato Portaluppi? Pedro Oliveira, o presidente Alberto Guerra, confirmou que a situação do atacante uruguai Luiz Soares não é nada simples. Boa tarde Pedro. É isso mesmo Maneghete, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E não foi uma fala oficial do presidente Alberto Guerra. Foi num encontro que aconteceu ainda ontem na Arena, para o Grêmio homenagear os sócios que mantiveram em dia as suas mensalidades. E durante uma fala do presidente para os sócios, acabou vazando um vídeo onde ele falava a seguinte frase. Vamos colocar na tela o que disse Alberto Guerra. Bom, a primeira ponderação que eu quero fazer é sobre a maneira como o Jornal Zero Hora. ZH.com abordou esse assunto, tratando como se fosse uma entrevista, pelo menos esta leitura. Não disse o que efetivamente aconteceu. Ali está colocado na matéria de Zero Hora como se fosse uma entrevista do presidente. E não foi isso. O vídeo foi gravado não de forma oficial, não autorizado pelo presidente, pela direção gremista. Mas se tratava de um evento oficial. Não foi uma conversa do presidente com amigos. Não foi uma conversa do Alberto, privada, particular. Não. Ele estava num evento do Grêmio, uma cerimônia para homenagear, a inauguração de uma placa, aqueles sócios que pagavam as mensalidades em dia durante o complicadíssimo período da pandemia. Achou, inclusive, a iniciativa do Grêmio elogiável e merece aplauso. Então ele estava lá como presidente do clube num evento oficial dentro do complexo do Grêmio. E aí ele faz uma frase que, na minha opinião, é desnecessária. Falou demais quando, por exemplo, citou a questão da prótese. Se alguém imagina que a prótese daria o Soares a possibilidade de seguir a sua carreira como jogador profissional, está completamente enganado. Uma prótese no joelho, em primeiro lugar, que é uma cirurgia delicadíssima. E eu que sou jornalista, não sou médico, fui falar com um médico especialista em cirurgia em joelho, hoje pela manhã. Para qualquer atleta de altíssimo nível de competição, uma prótese inviabilizaria a sequência da carreira. Vai jogar, me disse esse médico, um tênis de dupla numa quadra de saibro, devagar e lentamente. O processo de recuperação é super demorado. Então a prótese, se o presidente deu a entender isso, se alguém entendeu isso, não é para que ele siga a sua trajetória como atleta profissional. E sim a sua vida como cidadão dentro do máximo de normalidade. Agora, o presidente confirmou que a situação é grave, é preocupante. Ele falou, o negócio é grave. Então não há especulação, que ninguém mais diga assim, isso é um exagero da imprensa, isso aí vocês estão inventando, esta mídia vermelha. Não, não, não. A questão do Soares é preocupante, é grave, a ponto de o presidente Alberto Guerra cogitar prótese. A minha segunda crítica não era ali, presidente Alberto Guerra, para se manifestar desta maneira tão informal. Não era ali. O Grêmio está perdendo tempo. E o Grêmio, mais uma vez, vai terceirizar para, como diz o Ribeiro Neto, quem tem um efetivo comando do departamento de futebol. Quem vai ser o primeiro a se manifestar em nome do clube? Muito provavelmente, a não ser que uma zona mista hoje me surpreenda, o técnico Renato Portalu, porque vai ser questionado. E o Renato tem coragem. O Renato tem coragem, o Renato vai abordar o assunto, vai responder no seu estilo, no seu jeito, como técnico do time e como efetivo comandante do futebol, César. Meneghete, eu acompanhei a manifestação do presidente Guerra, assim como havia lido e estou lendo sobre tudo isso, e eu continuo com uma grande dúvida. O problema é que, a partir da manifestação do presidente Alberto Guerra, uma nova pergunta foi feita, e a pergunta que a gente tem colocado aqui todos os dias, e acho que é a pergunta que todo torcedor do Grêmio está colocando. O Grêmio ontem, a partir da manifestação de guerra, precisa explicar por que o Soares jogou 26 jogos esse ano. E por que o Soares não foi tratado como um jogador que tinha uma dificuldade, uma artrose que o acompanha há 10 anos, como dizem os jornalistas e os médicos da Espanha e também do Uruguai. Essa é a primeira, que foi criada ontem por Alberto Guerra. Se é tão grave, a ponto dele ter que colocar uma prótese, e aqui eu não estou tirando a palavra dele, não é minha, porque prótese, nós estamos falando de alguém que vai precisar de dois anos para voltar a caminhar. Então, a relação que a gente tem é essa, mas a dúvida persiste. Inclusive com o próprio Alberto Guerra. Aposentadoria? Quando? A dúvida persiste. Quando? É tudo que o torcedor do Grêmio quer saber. Isso foi colocado na matéria do Gabar dois dias atrás, e ontem Alberto Guerra também colocou isso. Não sei quando. Quando não tem quando ao lado de aposentadoria, a gente não pode falar. Vem, Baudaços! Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Nós estamos num campo de especulações necessário por conta de uma informação que não chegou. Que é justamente essa da pergunta do César. Quando? Agora. Vamos lá. Pela experiência que nós temos. Pelos indícios que são apresentados. Pela forma como a coisa está vindo a público. O presidente Guerra não é pato novo. Ele sabe que aquela manifestação que ele deu ali, que estava sendo gravada, viria a público. Com certeza absoluta. A forma como a notícia chegou através dos repórteres, de que uma situação limítrofe se aproximava. A forma como o presidente Guerra trata de impossibilidades do Soares a curto prazo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda no campo de especulações, eu reconheço isso, que não tenho informação. Mas eu considero bem plausível, eu considero bem possível que o Soares, no domingo, faça o seu jogo de despedida com a camisa do Grêmio. Eu não me surpreenderia. Ribeiro Neto, sabe que é difícil abordar, porque eu tenho dúvidas, melegante. Será que o presidente falou aquilo e foi surpreendido ao ser gravado? Para quem ele falou aquilo? Será que foi premeditado aquilo para que vazasse e soasse como uma vacina? Do tipo, atenção, torcedor do Grêmio, vá se preparando para essa verdade. E aí eu até discuto a origem da informação. A origem. Será que foi intencional do Grêmio deixar vazar aquela informação para que o impacto fosse sendo amortizado? Para que o torcedor fosse aos pouquinhos se preparando para o vendaval que vem? Porque é a impressão que me dá. O presidente Alberto Guerra é um cara descolado, cara. Um cara jovem. O presidente Alberto Guerra é um cara descolado. É um cara descolado, é jovem. Ele sabe como funciona isso. Eu não acredito que ele simplesmente ia dizer uma coisa desse porte e fosse surpreendido. Ah, me gravaram. Não, né? Então eu vou te dizer, tá? Então sobre isso, tá? Eu acho que na minha opinião e eu respeito, e o presidente tende a se manifestar como ele quiser, como eu tende a se opinar como eu quiser, desde que eu o respeite como eu o respeito e elogio muito aqui. Acho que o presidente jamais, na minha opinião, poderia ter falado em prótese. Jamais poderia ter falado em prótese. Eu não sei, a prótese é o que amplia a gravidade da situação. Só que assim, ó, é que seria um case de comunicação negativa se não for algo premeditado. Me desculpem. Não, mas já é, Ribeiro. Mas assim, ó. O quê? Não, não. Um case de comunicação negativa. Se não for premeditado, o Ribeiro tem toda a razão. Não, 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 Ribeiro. Não, mas não é premeditado. Se for premeditado, é um escândalo. Por quê? Se for premeditado, é um escândalo. Mas aí é uma outra modagem. É que tu vai premeditar um vídeo, comunicar com 9 milhões de torcedores do maior jogador na história do clube. Um vídeo vazado do presidente. Tu não deixa de ter razão, JB, tá? E tu tem a tua razão. Mas Ribeiro tem a dele. O que o Ribeiro está sugerindo é que daqui a pouco o Grêmio já sabe que o Soares não vai seguir, ou não vai seguir aqui, ou não vai seguir a sua carreira. E então deixou vazar, ó. Aí a torcida do Grêmio, que foi com 50 mil bonecos na arena, fica sabendo por um vídeo gravado no WhatsApp. Mas ele não tá dizendo que tá certo o procedimento. Mas eu não falei isso, Boa. Eu vou surdicar, mas ele tá fazendo uma leitura. O que ele tá dizendo é isso. Não, vocês dois podem estar certos. Não, eu te entendo que Ribeiro... Só que se for premeditado, é um escândalo. Cara, eu tô contando as palavras aqui, mas eu disse... Mas aí, já tá vendo a arena. Não, mas aí tu tá opinando sobre a estratégia. É uma outra coisa. Eu estou falando a minha leitura do que tá acontecendo, porque eu não acredito... Tua leitura não é uma coisa absurda, tá? Eu não acredito que a direção do Grêmio fosse tão amadora... Mas gente... Que deixasse... Eu acho que tu não tá entendendo o que ele tá dizendo. Não, eu entendo o que ele tá dizendo, só que Ribeiro, eu entendo... Mas eu entendo o que tu tá dizendo, só que assim, ó. Se os caras pensaram nisso, vamos vazar um vídeo e nove milhões de torcedores... Não é vazar um vídeo, não é vazar um vídeo. Vamos vazar informação aí. O vídeo a gente não sabe. Você sabe quem vazou a conta e tu dissesse quem é que vazou a informação. Eu sei quem vazou a informação, mas eu tô dizendo o seguinte, ó. Eu tô dizendo o seguinte. Mas, ô César... O torcedor do Grêmio ser comunicado aos pouquinhos em donos da bola, ganhando o jogo na Guaíba, o rec lá na Grenal, o sala de redação na Gaúcha e tal, zero hora, e pela imprensa sendo preparado pra amortecer, tá, vá lá. Mas o presidente não se manifestar e vazar um áudio dele, isso é escandaloso. Tá, eu só vou te dizer o seguinte, rapidamente, uma frase só. Prótese, neste caso, é adjetivo. Por que, César? Explica. Porque ela é o extremo. É como chamar alguém... Cara, o cara que bota prótese é o cara que não tem mais saída. É um atleta profissional, né? Não, ele não tem mais saída. A dor é tamanha. Sim, por isso que eu acho que... Por isso que eu acho que a prótese... Ele não deveria ter usado essa expressão. Prótese, quando tu usa o termo prótese, tu tá dizendo, cara, acabou, não tem solução mais. Sim. O cara, por isso que eu uso o termo prótese, neste contexto, ele é um adjetivo. Tá, vem, Maldácio. Não, de novo, vamos lá, gurizada. A nossa pergunta aqui é quando. A nossa pergunta aqui é quando. Vamos analisar os fatos. Eu não sei se foi premeditado vazar informação para os repórteres que deram informação há dois dias, apenas dois dias, de que o Soares tinha comunicado uma ideia de aposentadoria. Agora, não tenham dúvida, a manifestação do presidente num espaço público, como foi, né, com várias pessoas que poderiam estar filmando, esta manifestação foi consciente. Não tenham dúvida. Outra coisa, a força dessa manifestação, citando a possibilidade da prótese, também foi consciente. Gurizada, tudo leva a crer que nós estamos tratando de um grande jogo de informações que foram colocadas nesta semana, que o Grêmio faz questão que chegue a torcida para prepará-la de uma decisão tomada. Tudo leva a crer que Grêmio e Soares já sentaram e já definiram. E digo mais, para mim, tudo leva a crer que domingo é a despedida de Soares com a camiseta do Grêmio. Eu ouvi isso textualmente, desculpa, é que eu ouvi isso textualmente, que existe essa... A gente não estava assim para falar, porque, claro, tu fica tomando pancada, 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 nenhum dos caras estava vindo, e ontem eu tentando aqui dar dica para a galera dizendo, ó, as pessoas estão falando no bastidor. Eu já ouvi que existe essa chance, inclusive assim como o Baldassi falou, de domingo. Eu até acho que não vai acontecer, porque eu acho que o Grêmio comunicaria maior, faria um evento, sabe? Mas é que se os caras estão vazando o vídeo, aí eu estou enlouquecendo. Os caras estão comunicando que o maior reforço da história do Grêmio está podendo colocar uma prótese através de vídeo vazado do presidente. Eu queria falar com o Baldassi o seguinte, o Cedra manifestou essa opinião assim que surgiu o assunto. O Cedra colocou um ponto de interrogação em tudo isso. Foi o primeiro jornalista que eu ouvi falar e dizer assim, a história não fecha. Foi o primeiro que eu ouvi. A história não fecha. A história não fecha. Tem alguma coisa, alguma coisa. Eu estou cada vez mais alinhado com o Cedra, com tudo que a gente vai. Hoje eu falei com um médico que não é médico do Grêmio, que não é médico internacional, só que ele é um médico especialista em cirurgia de joelho, para tentar entender essa questão da prótese e as consequências. E falei um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre a artrose no joelho e tal. Eu estou cada vez mais alinhado com uma tese do César, que é eu acho que realmente, talvez o Soares até saia do Grêmio agora ou no final do ano. Mas eu não acredito, eu desconfio da questão da aposentadoria. Isso tem essa desconfiança. Porque assim, a artrose, não é que nem uma lesão assim, o cara rompeu, quebrou, arrebentou o joelho. O cara não vai jogar mais. Com 36 anos, é um ano parado e ele não vai jogar mais. A artrose é um processo que eu acho que ele é, não sei se a palavra é correta, degenerativo, mas que ele vem vindo. Ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, até chegar no momento em que ele piora. Está bem? Ele vai chegar no momento que... Então, essa artrose não é agora, não é de janeiro. Não, ela vem vindo. Ela pode ter sido agravada pela sequência de jogos, pelo calendário, pela sequência de jogos. Está bem. Mas eu não... Eu estou... Assim, a questão da aposentadoria é que eu não consegui assimilar ainda. Até porque quando vazou, já vazou com a aposentadoria, já vazou com o extremo. Não vazou assim. Suárez está com um problema. Está difícil. Não, vazou assim. Suárez está querendo se aposentar. E será que ele... Assim, é que para mim tem uma coisa que bate. Não sei se a aposentadoria não é uma porta de saída, entendeu? Tem uma porta de saída, a aposentadoria. Eu não sei. Mas para quê? A porta de saída é para a Miami, tu quer dizer? Não sei, não sei. Não, mas é que assim, a porta de saída, ele não precisa disso. Não sei se é Barcelona, se é Maímpia, se é Maímpia. Não, mas é que ele não precisa... Desculpa, Jotabé. Ele não precisa disso. Ele não precisa de nada, tá? É só sentar na frente dos dentes e dizer assim, presente e vai embora. Ele não precisa de nada. E acho que até é justo. Se tu olhar assim, ele só quer jogar num futebol menos competitivo duas vezes por mês. Cara, o certo seria ele ir para a Miami. Não, não, não. Explica para a torcida. Não, não é só isso. Ele tem descontentamento. Não, peraí, vamos colocar nesse pacote aí. Soares tem... Ontem o Diogo Rossi falou aqui, a informação já vinha circulando, vocês tinham, eu não tinha. E não tem essa informação, que ele tem descontentamento com a questão da concentração. Sim. Tem atraso com os representantes do jogador. Três bilhões de reais. Então, sim. Os contratos sequer foram assinados. Ô, gente. Os contratos sequer foram assinados. Como é que é, Alcésio? Os contratos sequer foram assinados com os agentes aqui que fizeram negociação. Então, vamos colocar tudo no pacote. Vamos colocar um pacote. O cara está jogando com dor. Isso é fato. Isso é fato. O cara está jogando com dor. Há descontentamentos. Há atraso. O melhor amigo dele está indo jogar nos Estados Unidos, no qual ele tinha um projeto para jogar. Tá, mas assim, tudo bem. Só que fazendo o outro lado aqui, um outro contraponto do Soares... O que eu vou... Meriguete, vamos também colocar um pouquinho do Soares aqui. O Grêmio, todo mundo sabe, a grande informação do CCD, o negócio na quinta-feira de noite tinha caído. Os caras foram sexta-feira lá e salvaram. E sabe como é que eles salvaram? Eles pegaram um avião. Pegaram um avião daqui. Foram lá, sentaram na frente. Foi um outro advogado. Não foi um cara do jurídico do Grêmio. Um outro advogado que salvou. Só que eles fizeram... Pegaram um camalhaçal de documentos, assim, que era o que o Soares ia assinar. E disseram assim, Soares, está aqui. Essa cláusula aqui. Tu quer? Não, essa eu quero. Foi exatamente assim que aconteceu e quem estava lá vai comprovar. Essa eu quero. E essa? Bah, cara, essa aqui não me favorece. Não, não. Essa eu aceito. Ele aceitou tudo o que foi assinado. Mas tem coisas que não estão no contrato. Inclusive, concentração. Que é uma coisa que ele está reclamando. E é. Concentração é uma das coisas mais chatas que existem. Eu vou dar um exemplo, tá? E vou usar o exemplo pessoal, meu e teu. Inclusive, da Bandeirantes. Não está no teu contrato. Não, isso não tem pra onde falar. Tu tens um acordo verbal comigo, enquanto eu era diretor da empresa, que uma sexta-feira sim, uma não, tu vai ao interior do estado buscar a tua filha. Vou buscar a minha. Que mora lá. Exatamente. Isso não está no teu contrato. Não. É um acordo. Se eu chegasse, ou quem me sucedeu, me sucedeu no cargo, que aqui há 10, 20 anos, chegar ao JB, tu vai fazer toda sexta-feira o programa agora. Não vai. Então, o que tu vai fazer? Então, eu vou embora. Claro. Então, tem coisas que não vão para o contrato. Não está escrito. A concentração. Aqui entre nós, JB. Aqui entre nós, JB. A concentração não estava. A concentração não vai estar no contrato. Mas ele sabia. Mas tu não sabe, né? Não, não, não. Ele sabia. Não, tu não sabe, JB. Não, ele sabia. Isso não foi dito. Isso nós acertamos depois com o treinador. Tu não sabe o que foi dito. E a questão do voo, que falou. Ah, não está no contrato. O Soares não vai botar no contrato que não anda em voo de carreira. Mas vazou. Então, daqui a pouco, há descontentamento, JB. Tem coisas, nem tudo vai para o contrato. A do, assim, ó. Peraí. A da concentração, ele sabia. Mas, Meneghete, a situação está assim. Se o Soares chegar e dizer assim, Renato, eu quero chegar 15 minutos antes do jogo, ele vai chegar. O Grêmio dá tudo o que o Soares quiser. A questão não é essa. Posso falar, Meneghete? Tá, o jogo rei. Obrigado. É verdade. Desculpa, Grêmio. Vocês estão simplificando algo que não é assim. Para vocês, ah, o Soares é tão grande, é tão relevante, que ele vai bater na porta do presidente. Presidente, eu estou a fim de sair. E aí o presidente vai dizer, claro, tu é grande, já foi importante, né? Nútil, vamos ver isso aí. Não é assim por uma simples razão. Tem toda razão. Já sei o que vai dizer. Não, não vai. Agora eu vou tentar provar para vocês que não é tão simples. Qual é o grande trunfo dessa direção com a torcida e também com a imprensa? Qual é o grande trunfo? Por que que ela é tão elogiada? Por que que ela vive numa paz, assim, uma harmonia? Por causa do? Soares. Soares. Quanto é o peso da vaia da torcida ao perder o Soares? Não tem razão. E é por isso que a direção do Grêmio não vai tratar tão simples assim, do tipo, ah, não, ele quis ir embora. Não! Tem que ter uma desculpa muito forte para acontecer isso. Só tem que ter uma razão. Vem, Baldato. Aí é que tá. Aí é que tá. A gente tá elucubrando, conjecturando, porque o amadorismo do Grêmio no processo, ele é tão grande que faz a gente dar margem para outras situações. O JB fez uma frase que passou batida no programa. O Grêmio tá comunicando aposentadoria e prótese de jogador em vídeo basado. Ninguém é tão amador assim. Presidente Guerra não é tão amador assim. Estaria o Grêmio estabelecendo um processo da saída do Soares em que ele, Grêmio, seria uma vítima por conta de um jogador que não conseguiria mais jogar? O Soares, de repente, daqui 15 dias não encontra um médico que veio de Vênus, de Marte, e conseguiu lhe dar uma sobrevida no esporte depois de sair do Grêmio para que ele possa jogar com seu amigo Messi no Inter Miami? O Grêmio não estaria preparando um processo para que ele, Grêmio, não tivesse culpa da saída do Soares? Tudo isso, toda essa margem de interpretação a mim vem por conta de um amadorismo surpreendente do Grêmio na condução desse processo. É isso. É, e eu já vou te chamar aí, Pedro, com o time do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Inter também. Eu não ficarei surpreendido. E aí tem a pergunta do César, que é quando? Se nos próximos dias, pode ser antes, os conflitos com o Bahia ou depois, o Grêmio convocar a imprensa para uma coletiva, onde estarão? Os homens do futebol, o presidente e Luiz Soares, para explicar que ele vai aposentar. O que eu desconfio, tá? Com todo respeito à situação, como os dirigentes do Grêmio não são claros na comunicação, eu me permito desconfiar. Quando eles forem claros para falar que o Soares vai se aposentar, aí vamos ver o que vem a seguir. E eu gostaria de saber se o Soares vai falar isso. Eu estou encerrando a minha carreira como atleta profissional. Aí está bem. J.B., eu só queria colocar em cima da dúvida, da dúvida que as coisas não fecham. Ela tem uma coisa, e eu não estou especulando, desde o início eu estou tentando buscar os fatos. Tem uma coisa que não fecha, gente. Vocês podem tentar me explicar, todo mundo pode tentar. O Soares vai hoje para a vigésima sétima partida no ano. Vigésima sétima. Tu vai me dizer que esse jogador, esse jogador que vai entrar hoje, ele está escalado. Vai encerrar a carreira. Vai encerrar a carreira amanhã. Sim, mas com injeção. Não, mas peraí. Ele vai entrar com injeção, o presidente falou. J.B., não é um acidente, J.B. Não é um acidente. Uma frase. Uma única frase. Eu sei que agora tem um monte de gremistas que a gente acompanha aqui o chat, as redes sociais e tal. Os caras dizendo assim, os caras do dono da bola pedem um posicionamento, quando o Grêmio faz um posicionamento. Não, gente, a gente pede um posicionamento decente. Oficial. Não, oficial. Um comunicado direitinho para o torcedor e o gremista entender exatamente o que está acontecendo. Não, esse amadorismo, essa várzea que foi ontem que o Grêmio não fez. Várzea. Essa é a palavra, J.B. Pedro, vamos colocar o time aí que o Renato vai mandar a campo. Aliás, o Soares está relacionado. Pedro Oliveira. Isso, está sim relacionado. O Grêmio que divulgou esta lista de relacionados por volta do meio-dia. E Soares está presente. Mas o Renato Portaluppi tem quatro desfalques. Carvaggio jogou na última terça-feira com a seleção do Uruguai contra Cuba. Então, não jogará hoje contra o América. Assim como o Ferreira, que mesmo recuperado de uma lesão muscular, não estará à disposição. O Grêmio vai ter uma cautela maior quanto a este jogador. São outros dois suspensos. Os zagueiros Bruno Uvini e Kahneman. Estes os quatro desfalques do Grêmio. Vamos colocar na tela a equipe tricolor para enfrentar hoje o América Mineiro às sete horas da noite na arena. Gabriel Grando, goleiro. João Pedro na direita. Bruno Alves e Gustavo Martins, os dois zagueiros, com Reinaldo na esquerda. Vija Sante e Mila abrindo o meio de campo, com Cristaldo mais à frente fazendo papel do camisa 10. Na direita, Bitelo. Na esquerda, Cuiabano. E no comando de ataque, Luizito Soares, que pelo menos hoje joga com a camisa tricolor. O que é isso, César? Inclusive, tu... Tu tá te despedindo? O que foi? Tu é muito querido lá, né? Embento, Garibaldi, Quintuba. Tem muitos amigos lá. Muitos amigos. Tu tá te despedindo? O que é isso? Eu acordei meio abatido hoje. Ah, é? Ontem já. Aí eu tava meio doente, aí o Ribeiro não me ajudou, né? Quem não me ajuda nunca. Ribeiro tá malzinho, né? Eu ajudo muita gente demais. Aí um querido amigo, querido amigo, Marcelo é o nome dele, tá? Marcelo, é bom esse Marcelo. Tá? O Marcelo é o dono dessa empresa aqui, ó. Marquespan. Tá ali. Deixa eu botar como é que é aqui. Dá pra ver? Dá. Marquespan. Que foi um dos caras, um dos caras que bancou o sonho de ter Soares e que hoje deve estar na arena pra ver o jogo. Ele me mandou de presente. Bonita a camisa. Não, é lindíssima a camisa. A camisa do Grêmio é muito bonita, viu? E eu não tinha a camisa nova do Grêmio por motivos óbvios. E a segunda mais bonita do Brasil. Eu não tinha... Segunda? É, a primeira é da América Mineira, né? Então as duas camisas vão estar em campo hoje. É isso aí. Não, a camisa do Grêmio é imbatível. O hino do Grêmio é imbatível, a camisa é imbatível. E o Marcelo da Marquespan é imbatível. Ele me mandou isso aqui e me sensibilizou. Sabe quando tu não tá naqueles teus dias assim? Sim. Tá meio batido, aí tu recebe um presente. O Erasmo veio aqui hoje, o cara do marketing do Marcelo veio aqui só pra me dar de presente a camisa. Cara, eu fiquei sensibilizado, me emocionou. Um jovem do Soares ainda. Não, é que me emocionou no sentido de, cara, um presente carinhoso dele, entendeu? Marcelo da Marquespan, pra quem não sabe, é um... Um dos caras que ajudou no Projeto Soares. Ajuda. Eu vou te falar, inclusive. Tenho certeza. Ah, viu? Só sou eu que tô ficando serio. Não, não, é só pra deixar claro. Não, só sou eu que tô ficando gaga. Mas, J.B., só pra deixar claro, tá? Ajuda. Todos os meses e esse patrocínio... Será que o Grêmio já conversou com os seus parceiros comerciais, o Soares? Então, é que tu estragou a minha escadinha pra dar palma. Tudo bem. Não estraguei nada, eu só falei que ele acabou de dizer. Não, mas eu sei, mas é que eu tinha feito um gancho pra trazer a história. Ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Eu, por exemplo, eu admito com a minha senilidade, entendeu? Eu tô meio gagado já. Às vezes eu esqueço. O cara fala, é, tá. Então, acontece, cara. Não, já que tu quer saber, então, eu não devia contar assim, mas exploda-se também. Os caras não convidaram o Marcelo da Marquespan pra conhecer o Soares. Pra conhecer. O cara botou a grana federal. O cara botou, bota uma grana federal. Não convidaram o Marcelo pra conhecer o Soares. Era isso que eu queria falar. Não, pera aí só um pouquinho. Só um pouquinho. O Grêmio tem três patrocinadores de peso maior no caso Soares, né? Chegou a especular que seriam cinco ou seis. E aí alguns acabaram abrindo mão. E três ficharam e bancaram. Tu tá me dizendo que um dos patrocinadores, que é o Marcelo da Marquespan, não foi chamado... Não conhece o Soares. O Kalev só liga pra ele pra pedir dinheiro pro voo. Só liga pra ele pra bancar voo fretado. E o cara não foi chamado pra sentar com o Soares, pro Soares conhecer o produto dele. O cara bota milhões no negócio. Sabe o que que ele... Os caras tão brincando, rapaz. Gente, isso é de uma falta de habilidade. Por isso que a gente tem que... A gente começa a ir apurando as coisas do vice-futebol do Grêmio, por exemplo. Não é só a responsabilidade dele isso aí, tá? Do Paulo Kalev, que tá inviabilizado nos mais variados setores dentro do clube. A relação com o presidente Alberto Guerra. O Kalev não se fala. O JB trouxe esses dias na... Donos da bola da Rádio Bandeirantes. Que é sempre das sete às oito de segunda a sexta. Que a relação é de não se falar. Que mal e mal se cumprimentam. Isso é de uma falta de habilidade com parceiro comercial. Assim, ó. É indescritível. É inqualificável. Olha, chega a ser quase inacreditável. O cara deu o dinheiro dele. Ele não bate doado. Porque assim, o Marcelo da Marquespan e o Celso Rigo também. Mas eu vou tratar aqui do Marcelo. O Marcelo não pediu nada em troca. O Grêmio tem três parceiros. A Casa de Apostas, a Marquespan e o Arroz. O Arroz e a Marquespan, eles doam dinheiro. Eles dão dinheiro. Não tem nada em troca. Não teve postagem no feed. Não teve nada. O plano de marketing nunca existiu. Nunca existiu. E o cara não foi chamado pra... Ele queria só... Pô, deixa eu conhecer o Soares. É conhecer o Soares. Um dos pontos do contrato que eu fiquei sabendo agora recentemente... O Marcelo não foi convidado pro evento de lançamento. Hã? A apresentação do Soares ele não tava. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas eu só queria... Só pra gente falar... Só pra gente falar... A gente fala aqui... É um parceiro que a gente tem aqui, que é amigo de todos nós. O Marcelo... Esse ano é uma barbada, tá? Esse ano é uma barbada. O Grêmio tá em alta e tal. O Marcelo foi no Grêmio no ano passado. O Grêmio na segunda divisão, pelo mês de março. E disse, gente, o que vocês precisam aqui? Eu quero ajudar vocês. O que vocês precisam? O presidente Romildo, o Carlos Amodeu, ele foi lá e ajudou. Então, nós estamos falando de um cara diferente. Não é só uma boa, né? Não. E que é um gremista que frequentava o Estádio Olímpico. Bom, eu suspeito. Eu sou encantado no Marcelo. E é patrocinador oficial também do Internacional. Marcelo Martins, patrocinador. Ajuda o Grêmio, patrocina o Grêmio, mas também ajuda e patrocina o Internacional. Marques Pan, 11 milhões de pães, cacetinhos, fabricados diariamente. O Lucas Dias nos traz informações da concentração do Inter, que joga hoje em Curitiba. Lucas Dias. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. A gente já tá aqui, tá? No centro de Curitiba, no bairro Batel, onde o Inter tá hospedado desde ontem, final da tarde, início da noite. Por aqui, movimentação hoje tá um pouco maior, um pouco mais tumultuada. Depois ali, agora vai passar aqui o zagueiro do Internacional, o Vitão, porque ele vai ter uma conversa ali com o Marlos, viu? Ex-jogador do Shakhtar Donetsk, que tá ali, tá? Vou até levantar aqui e mostrar pra vocês. Tá o Marlos ali, ex-jogador do Shakhtar Donetsk. Tá o Alan Patrick, que também jogou lá na Ucrânia com o Marlos. E o Vitão, que tava lá no Shakhtar também, antes de voltar pro Brasil pra jogar no Internacional, Meneghete. Mas a movimentação aqui no mais é tranquila, tá? Em relação a movimentações do Internacional por aqui pra esse jogo de hoje à noite contra a equipe do Curitiba. 8 horas da noite lá no Couto Pereira, saída por volta das 6 horas da tarde aqui da concentração colorada. Em relação ao time, Meneghete, uma principal dúvida entre Wanderson e Johnny. Só lembrando, Arangues, Depena e Maurício ficaram em Porto Alegre e seguem no Departamento Médico. Arangues e Depena se recuperando de lesões musculares na coxa direita. E o Maurício da luchação que ele teve no último clássico Grenal no ombro direito. O Gabriel tá liberado pelo Departamento Médico, mas o Inter adota uma cautela em relação ao atleta. Tanto que no jogo treino contra o Futivida no CT Parque Gigante, o Gabriel não participou, não apareceu na atividade. Quem sabe no dia 28 contra o Independiente Medellín pela Copa Libertadores no estádio Beira-Rio, o Gabriel faça sua reestreia com a camiseta do Internacional. A grande dúvida entre Wanderson e Johnny, que eu citei anteriormente, Meneghete, é principalmente pelo aspecto físico. O Wanderson vem de um desgaste ainda antes da parada pra data FIFA e ele ainda tem esse desgaste. E existe uma possibilidade dele ficar no banco e o Johnny começar a partida de hoje. A gente viu no treinamento de reapresentação da última segunda, o Wanderson só participando do aquecimento e na parte fechada ele foi pra academia do CT. Na atividade de ontem, foi com portões fechados, pelo que eu apurei, o Wanderson não participou do time que foi esboçado pelo técnico Mano Menezes nessa atividade. E aí o Johnny poderia aparecer. Um provável Inter de John no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de Zague e René na lateral esquerda. Rômulo como primeiro volante, Campanhar como segundo homem de meio, Johnny ou Wanderson, Alain Patrick, Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando do ataque. Esse deve ser o Inter de hoje pra essa retomada após a data FIFA pra encarar o Curitiba. Mais um destaque da Central Band de Esporte, Pedro Oliveira. Trago agora a palavra de Reinaldo, Meneghete, porque foi a única manifestação oficial que a gente teve depois da notícia da lesão de Luizito Soares. Já estava programado anteriormente uma coletiva de Reinaldo e Cuiabano. Entretanto, apenas o lateral esquerdo mais velho foi quem concedeu a entrevista, até porque seria a primeira coletiva da carreira de Cuiabano. O Reinaldo foi perguntado diversas vezes sobre Luizito Soares e disse que o centroavante está bem cansado ultimamente, mas não comentou a aposentadoria. Vamos ouvir o que tem para dizer Reinaldo, lateral esquerdo do Grêmio. Ele comenta que o calendário brasileiro é um jogo em cima do outro. Não só ele, mas toda a nossa equipe também. E graças a Deus o Soares nunca machucou lesão muscular, porque é um cara que trabalha sempre no limite ali, dando o seu melhor dentro de campo. Nos treinamentos também, fazendo o seu descanso bem feito, massagem, gelo, tudo ali. Então, isso ajuda muito ao atleta, não só ao Soares, mas todos que estão aqui. E eu tenho certeza que quando tiver alguma notícia concreta, o Soares, do jeito que ele é, ele vai chegar, vai falar, vai reunir todos e vai falar, como a direção, como o professor Renato também. Então, deixa a gente curioso, mas a gente tem que esperar e desfrutar ao máximo com ele dentro do vestiário, dentro de campo. Então, tenho certeza que quando chegar o momento de falar alguma coisa, ele vai falar. Mas espero que ele não fale e continue aí com a gente essas temporadas. O JB está inscrito aqui, JB. Não, não, eu recebi uma informação agora que finalmente, eu estou muito atento a essas questões e tal. Você foi atrás para saber como é que estava o relacionamento do Grêmio com seus parceiros. E aí um dia descobri lá que os caras nunca tinham apresentado o Soares para o patrocinador. Descobri que no jogo contra o Cruzeiro, pelo menos o Soares foi gentilmente apresentado para o dono da Marques Pan, que é o mínimo que o Grêmio tem que fazer e está fazendo mal. É, é o mínimo. Deveria ter sido convidado para a festa, né? De apresentação, né? Para a festa, para a assinatura do contrato, o Soares conheceu o pão do cara, o mínimo, assim, básico, basiquinho. Tem um tempo aí, Napoleão? Tem um tempo, tá. O que eu ia falar então com o Cedro, a gente falou um pouco do jogo do Grêmio. O Grêmio. Que é um jogo que vem... Não entendi. O Grêmio. Que é um jogo que vem cercado desse ambiente aí do Soares. Como é que tu acha que isso aí pode impactar no time, no trabalho do Renato? Ah, eu acho que impacta o ambiente com certeza. Hoje, no comentário que eu faço na Rádio Bandeirantes, às 11 horas, eu falei exatamente sobre isso. O jogo do Grêmio já começou. Ele começou na lista de relacionados. Por quê? Porque está todo mundo atento a isso. Ele vai passar pela escalação, ele vai ter os 90 minutos, que está todo mundo, de alguma maneira, esperando uma vitória, para que o Grêmio consiga subir na tabela, e ele vai ter a coletiva. Então, um jogo tenso, desde o início, desse processo do jogo, a partida em si, e claro, as manifestações, que finalmente a gente vai poder perguntar para alguém do Grêmio o que, de fato, está acontecendo nessa relação. E o jogo do Grêmio, em razão dos desfalques, Meneguete, vai apresentar uma equipe diferente do ponto de vista de esquema, diferente do ponto de vista de alguns jogadores, algumas surpresas para nós, por exemplo, o Ferreira não estar relacionado, tu sabe disso, JB? O Ferreira não está relacionado, ele que treinou todo o tempo. O Carbajo, a gente sabe por quê, o Lucas Silva também não. Então, o Grêmio vai com dois volantes, vai com dois zagueiros, o Grêmio vai com aquela linha de três meias, e a gente espera que o Grêmio consiga fazer vitória. Mas toda a expectativa, e acho que o ambiente todo do jogo, ele está relacionado obrigatoriamente às suas. Acho que o Grêmio vai colocar quase como o segundo lateral esquerdo do Cuiabano. O Cuiabano joga. Eu penso que o Renato não vai mais usar o Cuiabano como se fosse um lateral esquerdo. Acho que o Cuiabano hoje está virando um ponto. Para mim, ele vai continuar com três zagueiros, mas um dos volantes vai fazer uma linha de três atrás. Só sobe de Assante. E aí ele vai jogar com os dois médios, como a gente imaginou ontem. Eu já fiz isso aí. Eu acho que é um jogo bem pesado, bem duro. O do Inter, o do Grêmio, não vejo... Essa retomada não é simples, tá, Meneguete? Ontem o Palmeiras, embora tenha perdido muitos gols, teve muitas dificuldades. Acabou perdendo para o Bahia, né? Então, é assim. Vamos lá. Que o tempo parado tenha dado notícias boas para a questão física, para a questão do desempenho. Mas mais do que tudo, né? Que se aproveite a possibilidade, já que os de cima estão... Se bem que o São Paulo deu uma esticadinha, né? Ganhou do Atlético Paranaense. O Inter e o Grêmio tem que aproveitar, ó. Pegar o elevador, né? Dar uma subidinha para chegar lá. Nós vamos ao intervalo e na live do YouTube, o Pedro Oliveira conversa com vocês. Vamos nessa, vamos nessa. Conversa sim. Aqui na live do YouTube, 21 mil pessoas nos assistindo. Quantos likes tem? Tem 2 mil likes para 22 mil pessoas. Vamos aumentar esses likes aí, né? Vamos aumentar esses likes. Pelo menos 5 mil likes para a gente aqui na nossa live do YouTube. A live do Donos da Bola. Mandem as suas mensagens que a gente vai ler aqui. Suárez sem joelho ou Enner no auge? Diz o Marcelo Winkel. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta que eu não sei responder. Mas o Suárez, pelo menos, deve jogar hoje, deve jogar pelo menos mais alguns jogos. Então, vamos ficar na esperança de que ele fique até o final da temporada. Boulos da Bola. Vocês estão me chamando de Boulos aqui? Até cortei o cabelo, estou na régua. Aqui, deixa eu ajeitar o meu fone. Estou na régua, fiz a barba, bonitinho, degradezinho. Vocês continuam me chamando de Boulos? Fiquei triste. É verdade que tu é nosso? Sim, eu sou nosso, meu bruxo Flávio. Flávio Five. Suárez da Bola. Hoje foi Suárez da Bola. Assim como ontem, como antes de ontem. Porque é a grande notícia, Suárez. O resto não importa tanto quanto o Luizito Suárez. É o mais importante, é o centroavante do Grêmio, que está com problema no joelho. A gente tem que falar do Suárez. Pedro, manda um abraço para o Caio. Ah, eu não vou cair nessa pegadinha, não. Vocês tentam, vocês tentam. Mas não vai dar certo. O Chico Kim manda. Penhoraram o Suárez. Vocês são uns corneteiros, vocês são muito cornetinhas. O Reinhard tem razão. Vocês são cornetinhas. Pedrinter, diz o Pablo Mesquita. Aquele abraço. Suárez está bichado ou é migué para jogar com o Messi? Diz o Marcelo. Não, o Suárez realmente está machucado. Se o Suárez quisesse, ele iria jogar com o Messi. O Grêmio não poderia impedir, não teria o que fazer. Ele está machucado, ele tem um problema. Cara, para vocês terem uma ideia do problema do Suárez. A cartilagem do joelho dele praticamente não existe mais. É osso batendo no osso. Imagina tu fazer um jogo de alto nível e ter o osso batendo no osso. O osso batendo no osso. É complicado, né? Não dá para dizer que é um migué. É a lesão do cara e tem que respeitar. Candelária é Grêmio, diz o Guilherme Tato. Candelária é Grêmio, que beleza. Gostei do rapaz novo, diz o Everton. Até que enfim eu ganhei um elogio. Uhul, tamo juntos. Pedro é tricolor, diz o Robson. Será? Será que eu sou tricolor ou será que eu sou colorado? Não sei. Suárez com prótese é melhor do que qualquer atacante em atividade, diz o Lucas Correa. O problema é que se ele colocar uma prótese, ele não joga mais. É o único problema. Desempregados da bola, diz o Loury. Não entendi, mas tudo bem. Eu estou empregado. Eu pelo menos estou empregado. Doutor Lionel Messi é especialista em joelhos. Diz o Matheus, será? Pô, de repente tem um problema aqui, vai para os Estados Unidos, sarou o joelho. Não, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Pessoal do programa precisa sair do armário. Mas o pessoal está bem vestido no programa. Acho que está bonito o armário do programa. Tomasca ou morde? Não sei. Não sei. Boulos da bola de novo. Segundo gol do aposentado hoje para delírio da Ivy. Eu gostaria de um gol do Soares. Não sou da Ivy, mas gostaria de um gol do Soares. Joelho do Soares é maior do que o Inter, diz o Matheus. Não, vamos devagar. Vamos com calma. Vamos com calma. Minha mãe odeia o JB, diz o Felipe. Abraço. Pedro Oliveira, destaque do Grêmio da Central Band do Esporte. Eu destaco que o Grêmio acabou de informar que o vice-presidente de futebol, Paulo Calef, vai conceder entrevista coletiva. Depois do jogo desta noite contra o América Mineiro na Arena, vai ser no auditório, onde são normalmente as entrevistas. E o assunto desta coletiva é para esclarecer as dúvidas sobre as informações divulgadas nos últimos dias em relação a Luizito Soares. Além de Renato, o vice-presidente de futebol, Paulo Calef, também fala depois do jogo contra o América. Fala, Ribeiro. Um abraço, rapidinho. Não, a gente ia falar do Calef. Ah, que bom, que assim, ó. Vamos aqui, já que o Grêmio, infelizmente, até em um momento, estava se comunicando por vídeo vazado do presidente Alberto Guerra, que bom que finalmente, antes tarde do que mais tarde, tipo o Soares conhecendo o cara que banca ele aqui, antes tarde do que mais tarde a direção vai se manifestar oficialmente. Quer falar? Isso mesmo, ótima notícia, ótima notícia. Vamos ter a verdade agora. Teu abraço, Ribeiro. Aguardando, então, a entrevista do Calef. Um abraço ao meu querido amigo que está lá em Torres, que vê todo mundo aqui, nosso Juarez Ramos. Queridão, um abraço para você, tá? Coradaço e está na expectativa aí. Muito bem, o resultado final da nossa enquete interativa vai para o ar, vamos colocar, abordando os jogos da Dupa Granal nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Quem tem mais obrigação de apresentar melhor desempenho? O Inter de Mano Menezes venceu, olha a resposta, 62%. O Grêmio de Renato Portaluppi, 38%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também. Na rádio Bandeirantes FM 94.9, vem aí o apito final com Daniel Oliveira. E aqui, na TV, a gente segue com o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde aos demais integrantes dos donos da bola. Finalmente o Timão venceu, hein? Pois é, e venceu bem, venceu um clássico paulista, ganhou do Santos. Quem sabe agora pode ser uma retomada aí, pelo menos dar uma respirada. A vitória sempre traz não só os três pontos, mas traz um ambiente mais saudável de trabalho para o comando técnico do Corinthians. O jogo lá no Estádio Urbano Caldeira, na famosa Vila Belmiro, não terminou bem, né? Terminou aos 41 minutos do segundo tempo, com a torcida querendo matar os jogadores santistas. Agora, o Yuri Alberto cumpriu uma promessa ontem, depois do jogo, acho que você deve ter acompanhado, né? Sim, e é a famosa lei do ex, né? Ele foi formado na base do Santos, sai do Santos, vem para o Inter, vai para o Leste Europeu, e aí vem para o Corinthians, uma contratação de peso. É um baita jogador. Agora, neste ano, está devendo ainda, tá? Muito. Neste ano, o Yuri Alberto está devendo e muito com a camisa do Corinthians. É verdade, e ontem ele andou de joelhos, fez o campo inteiro de joelhos aí para pagar promessa. Vamos ver se continua fazendo gol, né? Torcendo para isso, né? E o joelho dele que fique lanhado, o importante é fazer gol. Valeu, Miguel. Valeu, Miguel.